E aí galera, beleza? Hoje eu vou mostrar aqui meu server Ah, vou comer Enquanto eu como aqui, vocês vão aí Em frente Bom, esse daqui é meu server Ele ainda não tá pronto, né? Eu nem comi Feitiçado no jogo Ah, já tô cheio Bom galera Eu gosto de gravar vídeos no Minecraft Mas eu acho que Não tô É muito Divertido Eu não tô invejando aí de ninguém Que grava vídeos no Minecraft Bom Aí galera, eu tô mostrando aqui meu server Pra quem Quer me ajudar aqui no meu server A montar, né? Porque eu ainda nem montei quase nada Bom Aí os modeladores ganham aqui Tem OP E como vocês podem ver Meu server até que é bonitinho Mas eu ainda não construí É porque eu sou Preguiçoso Mas galera Olha só A app Explica Bom Aqui é montão E aí Vamos tirar a metade E galera Só tem um negócio aqui Hoje eu não falei muito alto Porque Sinto muito Deixa eu Abaixar aqui o server Nossa Depois eu aumento Mas galera Eu gosto de Deixar assim de manhã Olha, vou deixar bem cedinho Time 7 1 Pra não é Pra não ficar escuro Quer dizer Já ficou escuro Porque eu botei pra amanhã Só que ficou quase de noite O bom galera O IP do server Tá aí na descrição do vídeo Eu não vou pular Pra pegar esses blocos Vou lá Dois Vixi São blocos de alienígenas E galera Fui Fiquem aí Bom Fiquem bem Eu não tô invejando Duvê Não é que estranho Fiquem bem